Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui para ver uma música do Bazzara do Killua, né? Está um pouquinho atrasado, um dia atrasado mas o que não é atrasado nesse canal? Nossa, agora que eu percebi que como eu gravo todo fim de semana, agora que eu percebi que todo fim de semana eu estou com a mesma blusa, incrível isso Vamos lá, é isso aí, vamos começar Krochit, Kuxas, CGZ e Misaki É de padrão, né? Olha, poxa Passaram geralmente para o lado do Rock também Caraca, edição Também Mas eu não sei como é que eles são por dia Eu não quero isso Então contra meus instintos vou lutar Eu fugi No exame roteiro eu conheci com Firme laço, charme, exato que não imaginei Será que alguém como eu também pode ser bom? Nunca abandonar amigo foi o que eu jurei Calento de um em cada dez milhões É, eu não soube melhor, esqueci disso Dos meus passos sombres, nem ouvem os sonhos Um segundo pra arragar seu coração Como poder você não tem noção Junto de acordo com a nossa passada Eu parei, eu durpei, eu durpei, eu durpei A minha família seja de assassinos profissionais Eu quero fugir Pois dos meus instintos eu não quero mais Esse não é meu destino Sou eu que decido Em meus instintos Eu não vou me entregar Mais do que meus amigos Vamos passar isso Que tem um assassino Que foi criado pra matar Manipula do ar Sempre fugir Se eu encontrar alguém que possa me ferir Você até fala disso no... Na música do Overhaul, do Enigma E o... Essa edição complexa, uma galera muito simples O conceito é simples, mas a edição é complexa Do que não luto com tudo então Demirão uh, aمuscuta ou ação de um Travão Me importa o que faz É contra mim vontade de não afilar os tuver Você melhor Que esse é boa Se você quer que eu use Eu vou te matar O que eu apareça mais na minha frente Eu diga assim Eu vou te explicar O que o meu nome se quer loucara A minha cabeça é muito triste E eu sou de força Com a minha cabeça Porque eu me mets Então eu me engano Por meu irmão Mas eu se engane Vocês são próprios Não me entretem Vem se encontrar Mas faço tudo que seria a primeira vez Limune a veneno Aqui não derrotarão Formiga ser Eu tenho uma mensagem pra vocês É, nessa parte eu já não conheço quando vocês viram Se se aproximarem mais uma vez Aniki, eu sei que um irmão não possa assassinar Opa, calma aí Aniki, eu sei que um irmão não possa assassinar Mas saiba que se tocar na Luka eu vou te matar Esse não é meu destino Eu sou o que decido Eu não vou me intrigar Mas toque o meu amigo Vamos passar isso Algo que eu acho muito incrível em edição É a diferença que fontes A diferença que fontes causam na edição Tipo, por exemplo, aqui, cadê? Essa fonte aqui, eu não sei que fonte que é essa, né? Mas tipo, essa fonte aqui mais... Como é que fala? Agressível, eu acho, alguma coisa assim? Uma fonte que parece que alguém pintou, sabe? A fonte parece que foi pintada E aí entra a próxima Que é uma fonte mais quadrada Caraca, tá daí? Aqui, é uma fonte um pouco mais quadrada Que dá uma certa calmaria, eu diria Tipo assim, você vê que a outra fonte Você fica meio... Você sente meio que uma agressividade no negócio E aí você sente que tá se acalmando E aí entra Aí entra a próxima fonte pra dar uma agressividade final É bem legal isso, tipo assim Eu vejo muita gente também que consegue editar bem Mas não sabe escolher fonte, sabe? Tipo... O cara faz uma edição incrível e tal O movimento fica maneiro Os cortes ficam maneiros Só que aí ele mete uma fonte arial, sabe? Bom... É isso A música tá boa pra caramba Não tem como... Como... Pelo menos até agora Mais ou menos o que? De... Vou até dar uma olhada aqui No... Passaram pra dar uma olhada É... Mais ou menos de... Qual o momento que eu achei que ele... Ficou melhorzão, sabe? Foi... Foi... Não, foi depois Aqui Mais ou menos... Do rap do curaco que eu tava pra frente Eu acho que ele deu uma... Uma... Bela evoluída em... Em voz, em... Com se tirar de música, né? Tipo assim, como fazer música no geral Ele deu uma bela evoluída No meu ver, né? Bom, e foi isso Se vocês tiverem gostado do vídeo, né? Deixa o like e se inscreve no canal Se inscreve no canal do Bazar Que tá aparecendo aqui do lado também E... É isso, falou